O horário vai do veículo que a pessoa tá... Isso aí também influi muito também. Aí galera, lá embaixo, não sei se tá dando pra você ouvir, ó. Tudo é o trânsito da 393. Duas e pouco da tarde. Agora o asfalto. Isso aí. O asfalto. Puxou. Vou dar a câmera mais pra baixo. O asfalto tá bom, ó. O asfalto liso e tal. Mas tem esse pequeno problema, né? O asfalto. 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 Olha aí. Mais um radazinho aí Mais um radazinho acessando agora Esse radar aqui, eu concordo com esse radar aqui Só que tem um porém também Para as carretas que descem aqui Aí quando chega aqui, ó, nessa curva aqui Esse pedacinho de reta aqui, ó Mas sempre está acontecendo acidente Sempre, aí nem parece que tem aquele radar ali Mas aí não é porque o cara para sair do radar ali Que tá... É... É...